E aí Olha morgan freeman 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 é tipo free willy ah não velho travou o meu jogo lá não travou bem na hora Não é legal isso gente calma 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 Uuuuh Eu escutei do cheiro, eu escutei do cheiro, eu escutei do cheiro Não escutou a sua mãe Fica desse lado Fica onde está AAAAAAAH NOOOOOO O SCOPE Tá, não foi meu scope, mas foi legal vai admit Nossa foi muito lindo velho Eu não scope, eu quase isso Caraca em BR Na moral foi muito lindo Não foi na cobra Ah o rhodesh droga É Droga O 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